Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir, se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer. Que não tem, existe, que ninguém é triste, que no mundo há sempre amor. Bom Natal, feliz Natal, muito amor e paz pra você, pra você. Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas a dor nascer, você resistir e sorrir, se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer. Que não tem, existe, que ninguém é triste, que no mundo há sempre amor. Bom Natal, feliz Natal, muito amor e paz pra você, pra você. Natal, feliz Natal. Basically Natal, feliz Natal, feliz Natal. Nenamente, amém. Legenda Adriana Zanotto